É isso mesmo, Tatu. Falamos de mais uma ocorrência que foi registrada na nossa região que deixou um grande prejuízo aos contrabandistas. Foi durante a Operação Horus, na cidade de Autônia, ontem de manhã, quando a equipe realizava patrulhamentos de rotina. Eles perceberam, dentro de um lava-caro, um caminhão com carroceria aberta e coberto com uma lona. Chamou a atenção e eles decidiram realizar a abordagem. Durante a consulta ao emplacamento, nada de ilícito foi constatado. Mas, ao verificar a carga, eles descobriram os cigarros. Foram encontradas 600 caixas de cigarros contrabandeados. Um prejuízo de R$ 1,6 milhão ao crime organizado. O caminhão também foi apreendido e foi tudo encaminhado para a Polícia Federal em Guaíra. No local, nesse lava-caro, os policiais do BPFron não conseguiram encontrar nenhum suspeito, nenhum indivíduo. Por isso, ninguém foi preso. Obrigado. 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 Obrigado.